Nós escolhemos ir ao Mundo nesta década e fazer outras coisas, não porque eles são simples, mas porque eles são difíceis. Porque esse objetivo vai servir para organizar e medir o melhor de nossas energias e habilidades. Porque esse desafio é um que nós estamos dispostos de acertar, um que nós estamos dispostos de postar e um que nós intendo para ganhar, e os outros também. Isso vai te motivar a exportar e importar mais e melhor. Se você ainda não está inscrito neste canal, faça-lo agora, se inscreva, clique também na campanha e todos os novos você receberá um vídeo muito bom como esse para te inspirar e te capacitar a esses grandes projetos. Acompanhe o vídeo até o final. Esta história do viaje do homem à luna é muito interessante. E como vocês viram no discurso de John Kennedy, eles escolheram esse projeto não porque era fácil, ele falou muito claramente. Ele escolheram isso porque era difícil, desafiador e porque ia desenvolver muitas coisas na sociedade norte-americana. O que aconteceu. Porque muitos projetos se fizeram tecnologia, informática, vestimentas, agricultura. Tantas e tantas coisas se desenvolveram não porque seja fácil, mas que isso é desafiador porque vai impulsionar a sua carreira. E se tu és um empresário, um empreendedor me está vendo neste momento, isso vai projetar a sua empresa para frente, vai motivar como Kennedy falou no discurso, não? Não basta somente pensar grande. Há outras coisas que te vou agora falar que é a infraestrutura do plano para chegar. Como tu vê aqui na imagem, não? Há toda uma inversão muito grande, muito dinheiro se invertido nesse projeto. E por que? Porque isso ia trazer outro desenvolvimento para a nação norte-americana. O que aconteceu. E agora, em 2024, novamente, os norte-americanos querem levar a primeira mulher à luna e fazer uma base espacial na luna que é um marco para o próximo viaje que é ir a Marte. É em 2033. É muito interessante tudo isso. Agora, planificação. tem que planificar as coisas. Tem que planificar as coisas a longo prazo. Mire que John Kennedy não mirou o resultado porque, lastimosamente, 22 de novembro de 1963, ele foi brutalmente assassinado e não mirou o homem chegando na luna, não? Lastimosamente. Mas a nação mirou isso. Então, a importância de tudo isso. Planeamento mediano a longo prazo e fazendo coisas no curto prazo. Tem que ter muito coragem porque eles sabiam que haveria problemas. Muita gente ia perder a vida. Como passou? Muitos foguetes caíram no mar. Não é que funcionou tudo bem no princípio. Muito pelo contrário. Até chegar no dia, como vocês viram aí, no dia 20 de julho de 1969, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram efetivamente na luna. Muita gente perdeu sua vida. Tem que ter resílio, que é a capacidade de enfrentar os problemas e vencer as dificuldades para seguir adelante, até o fim. Concluir o plano, não? E muita gente foi resiliente para creer que se podiam mudar e resolver os problemas até chegar no resultado final. E, por último, tem que ter foco. Está enfocado ao objetivo, não? E não distrair-se com outras coisas. Tem que ter um objetivo claro para chegar ao fim. Assim, seguramente, seu projeto de exportação, o empreendedorismo internacional, se pode. Tu pode vender teu produto aqui em Brasil, em Latina, onde seja. Assim como o homem chegou na luna, tu pode chegar onde tu queres. E conte com o apoio de nós, não? De Acelera Export. Mande e-mails para nós. outros, contato arroba acelerexport.com. Também visite o nosso website, porque temos cursos para capacitar-te e dar-te as condições para tudo isso. Acelerexport.com, nosso website. Nos vemos na próxima semana em mais um vídeo, onde vamos falar de um equipo campeão. Como ser um equipo campeão para vencer esses obstáculos. Saludos a todos. Nos vemos no próximo vídeo.